Senhores, nas últimas semanas e meses, a Solana vem apresentando um crescimento extraordinário, impressionante, de todas as suas métricas, que colocam o ativo em um outro patamar, em termos de investimento, em termos de potencial de crescimento. E é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, o estágio atual da Solana e esses números impressionantes que ela vem apresentando. Então, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, a gente está preparando várias novidades legais para quem for inscrito aqui no canal. E bora para o vídeo. Senhores, eu separei dois vídeos que eu fiz aqui ao longo do último ano sobre Solana. Um deles há 10 meses atrás, quando Solana estava abaixo de 20 dólares. E o outro há 5 meses atrás, quando Solana estava em 100 dólares. E queria chamar a atenção para uma coisa em específico, a diferença de visualização entre os dois. Quando Solana estava abaixo de 20 dólares, o vídeo pegou 2 mil visualizações, ninguém queria saber. E foi um vídeo em que eu falava, cara, Solana está se recuperando, vale sim a pena ter no seu portfólio, vale sim a pena investir, porque aquela ideia de Solana, que o ativo morreu, com a quebra da FTX e tudo mais, não existe mais. Solana abaixo de 20 dólares, chegou a bater 200 dólares. E depois, quando Solana já tinha multiplicado por 5 e estava ali nos próximos dos seus 100 dólares, o vídeo pegou quase 7 mil visualizações. Então, muitas pessoas queriam saber do ativo. Interessante isso, porque como o mercado gosta do ativo a depender da sua performance de preço. Obviamente, isso chama a atenção das pessoas. E o terceiro vídeo, um vídeo mais recente, de duas semanas atrás, quando o mercado deu aquela corrigida, Solana chegou a bater ali os 115, 117 dólares. E eu reforcei que era um dos ativos mais óbvios para se comprar nessa correção, que era um dos ativos mais seguros e fáceis de acreditar que ele poderia se recuperar. Pois bem, de duas semanas atrás desse vídeo, agora Solana já está nos seus 180 dólares novamente. O que eu quero falar aqui é como Solana em 180 dólares continua sendo um ótimo risco retorno. Solana em 20 dólares fazia sentido? Fazia. Solana em 100 dólares fazia sentido? Fazia. Solana em 120 dólares duas semanas atrás fazia sentido? Fazia. Solana em 180 dólares agora faz sentido? Continua fazendo. E eu vou te mostrar porquê. E isso que eu mostrei aqui para vocês, eu não falei só no YouTube. Eu falei principalmente no nosso canal, no WhatsApp, que a gente manda todos os dias, uma análise gratuita, a gente já mandou uma porrada de conteúdo sobre Solana, mostrando justamente essa oportunidade que estava. Então, se você estivesse no nosso canal, você ia abrir o WhatsApp, ouvir o audiozinho que a gente manda todos os dias e ver que Solana tinha sim uma oportunidade, podia tirar dúvida ali com a gente. Cara, se você não está no nosso canal, se inscreve aí rapidinho, facinho. Olha o canalzinho aqui. Porra, de boa no seu WhatsApp, uma analisinha de cripto todos os dias, de graça. Não dá para perder essa oportunidade, né? Brincadeiras à parte, pessoal, vai ser muito bom ter vocês junto com a gente. Primeiro link na descrição aqui, você se inscreve e entra no nosso canal no WhatsApp. Apesar dos holofotes do mercado nessa semana estarem voltados para os ETFs de Ether, todo mundo só fala de Ether, de Ether, de Ether, quando a gente olha para as performances dos últimos 30, dos últimos 90 dias, a gente consegue ver que o real destaque do mercado é a Solana. Isso que eu estou mostrando na tela para vocês é o mercado falando com a gente. O mercado se comunica por meio de performance, por meio de comportamento. Cabe a nós, como investidores, entender, conversar com o mercado, entender o que o mercado está pensando. E tem uma coisa em específico que eu sempre reforço aqui nos meus vídeos. O mercado cripto é um mercado de tecnologia. O mercado de tecnologia é um mercado de crescimento. É um mercado em que é precificado quem tem o maior potencial de crescimento, quem consegue entregar, quem consegue inovar, quem consegue crescer. E quando a gente entende isso, senta e olha para os números, para as métricas da Solana, a gente compreende o que está na tela, essa performance. A gente entende que o mercado está falando com a gente. Vamos então olhar para essas métricas, vamos falar com o mercado. Queria começar aqui com endereços ativos, usuários ativos. A gente já consegue ver que a Solana hoje tem mais de 50%, mais da metade de todos os usuários do ecossistema de Ethereum como um todo. Ethereum e somando todas as suas segundas camadas. E aqui eu já quero começar a destacar um ponto importante. Enquanto na Ethereum os usuários, esse crescimento está fragmentado em vários blockchains diferentes, na Solana esse crescimento está consolidado nela só, está consolidado em um token só. Vocês vão ver como isso faz bastante diferença. E um ponto interessante de destacar aqui quando a gente olha para o número de endereços ativos é que a Solana é a blockchain mais utilizada do mercado. A única que consegue bater de frente com ela em número de usuários é a Nier. Só que a Nier tem uma concentração de usuários muito grande no Kaikai, que é um aplicativo de pagamentos chinês que é muito forte dentro da Nier, que tem cerca de 70% a 80% dos usuários da Nier. Enquanto na Solana a gente já tem um comportamento muito mais diversificado, várias aplicações trazendo essa demanda, trazendo esses usuários. E as métricas não param por aí. Quando a gente olha para o volume em corretoras descentralizadas, ou seja, atividade em DeFi dentro da rede, a Solana já ultrapassou a Ethereum, a Ethereum Mainnet, e já está apresentando uma atividade muito representativa quando comparado também às segundas camadas. Estou colocando em comparação aqui porque eu acho justo comparar os dois grandes ecossistemas de cripto. A Ethereum e Solana acaba sendo a comparação mais justa que a gente pode fazer para a gente entender como o crescimento da Solana é representativo em termos comparativos. Hoje a gente está falando do ecossistema da Ethereum, de Ethereum, rede principal, e mais umas 100 segundas camadas ativas funcionando. Então a gente está falando de mais de 100 blockchains, e a Solana sozinha consegue ter um comportamento, ter uma atividade bem representativa em relação a todas elas. Isso é bem importante. E vamos pular um pouco a comparação com o ecossistema da Ethereum. Vamos colocar a Solana em comparação com todas as principais blockchains do mercado. Hoje ela já tem cerca de 40% da atividade de DeFi de todo o mercado cripto, colocando em comparação a Ethereum, colocando em comparação outras redes, outras segundas camadas. É muito representativo mesmo, e um dado importante que eu queria destacar nesse gráfico é que não é um movimento pontual, não é uma bolha, não é uma explosão. A gente está chegando em quase um ano seguido de crescimento mês a mês das métricas da Solana. Quase um ano seguido que as suas métricas só crescem. E aí vamos pular para um outro dado importante que mostra a força da usabilidade da rede, o volume em stablecoins. Stablecoins, o dólar sintético, normalmente ele representa, ele é uma métrica de usabilidade dentro da rede. Usuários compram stablecoins, transacionam stablecoins, quando eles estão utilizando, de fato, uma rede para alguma coisa. O supply, a quantidade de stablecoins numa rede, sempre é uma boa métrica de usabilidade. E o volume negociado de stablecoins dentro da Solana já ultrapassou o volume da Ethereum e das segundas camadas. Aqui eu gostaria de destacar também o comportamento de bots de trading, que são aqueles robôs que ficam fazendo negociações e tradando na rede. Tem quem fale que isso é ruim, tem quem fale que isso é prejudicial para a rede. Eu não concordo. Cerca de 60% da negociação, do volume negociado no mercado tradicional, é por meio de trade de robô. É um elemento fundamental no funcionamento de um sistema financeiro que mantém aquilo lá equilibrado, que mantém as oportunidades de arbitragem funcionando, que mantém aquele sistema o mais eficiente possível. São robôs que mantêm equilibrado ou um sistema de FAI ou um sistema de finanças centralizadas. Isso é extremamente natural e o volume em stablecoins dentro da rede da Solana é tão alto porque a rede é rápida e barata justamente para isso. No último ano, a gente viu Stripe, PayPal, Visa, grandes empresas criando soluções de pagamento em stablecoin dentro da rede da Solana. Então era bem esperado que ela apresentasse esse crescimento, que ela apresentasse esse aumento de volume. Tudo isso chega na geração de receita. Sempre foi um receio muito grande do mercado quanto a Solana poderia gerar receita, porque as taxas são muito baratas. Então, se as taxas são muito baratas, precisaria ter uma atividade muito grande para ela ter uma geração de receita muito representativa. Bom, é o que está acontecendo agora. As taxas são muito altas. O MEV, que é basicamente a atividade de você extrair taxas de prioridade dentro da rede, também está muito alto e está fazendo com que a rede gere uma receita muito grande. Essa geração de receita tem dois efeitos principais. O primeiro deles é aquecer o cenário de staking, principalmente staking líquido, que é aquele cenário em que você faz staking em um protocolo, retira um derivativo e faz uma alavancagem com esse derivativo. A gente sabe que isso é importante para gerar demanda para o token SOL e aumentar a atividade de DeFi dentro da rede. A Lido foi muito importante para isso dentro da Ethereum e a demanda para travar tokens e liquid staking dentro da Solana vem só crescendo, porque o retorno vem aumentando. Recentemente, eles fizeram uma atualização também que direciona a maior parte da receita para o staking. Então, a demanda por se travar só, tirar só de circulação, vem aumentando e o setor de liquid staking crescendo também. Por fim, o que um ano, um ano e meio atrás era inimaginável, a Solana já ultrapassou a Ethereum em valor total gerado. Receita total gerada por meio de taxa, por meio de MEV, por meio de várias formas que uma blockchain pode gerar receita. Existem alguns momentos de pico em que a Solana ultrapassa a Ethereum, depois a Ethereum ultrapassa a Solana, mas a média dos últimos meses é que a Solana fez 80% da receita que a Ethereum está gerando. E aqui eu vou voltar naquele primeiro gráfico que eu falei, que as segundas camadas estão fragmentando, quebrando a receita da Ethereum. Enquanto as atividades estão rolando dentro das segundas camadas, a Ethereum fica um pouco abandonada, com menos atividade, sendo assim ela gera menos receita. Então, fica mais fácil da Solana crescer. A gente consegue ver um movimento nesse gráfico que enquanto a receita da Ethereum está caindo, a receita da Solana está subindo. Isso acaba sendo muito benéfico para o token Sol. Toda atividade econômica, tudo o que acontece dentro do sistema da Solana, rumina no token Sol, é reverberado no token Sol. Então, isso pode responder boa parte do porquê o token Sol está tendo uma performance melhor do que o token Ether. Como eu comentei no começo do vídeo, o mercado cripto é um mercado de tecnologia, ele precifica crescimento e ele fala com a gente. Quando a gente começa a olhar, entender todos esses números, a gente começa a entender essa performance forte, relativa da Solana, em relação a Ether, em relação a Bitcoin. E todos esses números colocam a Solana numa posição competitiva muito confortável. Por que eu falo isso? Eu peguei todas as principais métricas dos dois ecossistemas e tentei comparar entre eles. Então, a gente tem hoje a Solana com 50% dos usuários da Ethereum, número de usuários ativos comparando a Ethereum e todas as suas segundas camadas, 27% das taxas da Ethereum, 80% da receita da Ethereum, 36% do volume de correturas descentralizadas da Ethereum, 190% do volume de stablecoins da Ethereum, 7% do TVL, do valor travado da Ethereum, e 11% dos desenvolvedores do ecossistema da Ethereum. São números representativos, são números relevantes comparando os dois. Porém, a gente chega no número que a Solana tem apenas 20% do valor de mercado da Ethereum. Aqui eu não quero entrar no mérito de Sol ultrapassando a Ethereum, Sol flipando o Ethereum, não vejo isso acontecendo tão cedo. Mas eu consigo ver um caminho em que existem justificativas muito claras para a capitalização de mercado, para o valor de mercado da Solana continuar crescendo. Porque quem acredita em fundamentos, quem acredita em métricas, quem acredita que tudo isso que eu mostrei para vocês faz preço no mercado cripto, consegue entender que, opa, existe uma certa assimetria aí. Existem números muito fortes na Solana que não justificam esse gap, que não justificam um valor de mercado tão distante do valor de mercado da Ethereum. A Ethereum tem seus catalisadores próprios, ETF, institucionalização, tokenização, e ela pode crescer para caramba ainda ao longo desse ciclo, continua achando que é um ótimo investimento. Mas essa distância entre as duas e o valor de mercado que a Solana tem hoje começa a parecer um bom risco-retorno. Um ativo tão consolidado, com métricas tão boas, com uma tecnologia tão forte e com um valor de mercado tão descorrelacionado do seu principal concorrente, por isso que eu comentei lá atrás. Solana em 20, 100, 120, 180 dólares, continua parecendo um bom risco-retorno. Mas só para não perder o costume, vamos tentar fazer um pouquinho de advogado do diabo aqui. Ao longo do último ano e meio, um ano e sete meses, a Solana viveu a sua jornada do herói, aquela blockchain esquecida, chutada do mercado, que tinha quase morrido com a FTX, conseguiu se renascer, conseguiu voltar a chamar a atenção do mercado. Então essa narrativa em torno da Solana foi muito forte. A narrativa do azarão voltando à tona. E a Solana apresentou catalisadores muito relevantes, que fizeram com que ela tivesse esse crescimento ao longo do último ano e meio. O principal deles foi a melhoria da sua tecnologia, o airdrop da Gito botou muita grana lá dentro, o airdrop da Júpiter também colocou muita grana dentro do ecossistema da Solana. A gente teve também, obviamente, os ciclos das meme coins, que colocaram uma atividade, trouxeram muitos usuários dentro do ecossistema da Solana. E aí a gente cai no questionamento. Beleza, quais são os próximos catalisadores? O que pode fazer com que a Solana continue crescendo? Vai continuar dependendo de meme coins? Então eu fiz um mapa mental maroto aqui para tentar entender o que pode fazer a Solana continuar apresentando um crescimento das suas métricas. Deixando claro de início que a minha visão é que a Solana pode sim continuar apresentando um crescimento sustentável. Só vamos tentar entender de onde ele pode vir. Primeiro catalisador, da ponta de tecnologia, a gente tem uma atualização muito esperada, que é a FriDancer, que é uma atualização que visa melhorar consideravelmente a experiência, a escalabilidade da rede da Solana. Depois a gente tem possíveis atualizações na parte de stablecoins e pagamentos. A gente pode ter novas integrações, novos produtos, igual a gente teve ao longo do último ano, que aumente esse volume de stablecoins e aumente a usabilidade dentro da rede. Na parte de aplicações, a gente tem dois setores que podem se destacar dentro da Solana, ThePin e Social. A gente ainda tem uma concentração muito grande de atividade dentro da Solana em aplicativos como a Radion, que são muito utilizados para especular memecoin. Só que a gente tem alguns setores, alguns casos de uso, que podem começar a crescer, de fato, que ainda possuem métricas bem pequenas e trazer novos usuários para dentro da Solana. ThePin, aplicações descentralizadas, a gente tem a Helium, a gente tem a própria Render, que acabou de sair da Ethereum, e para a Solana, podem começar a trazer uma atividade muito grande para a rede. E a gente tem Social também, aplicativos sociais, redes sociais descentralizadas, jogos, que sempre foi uma narrativa muito grande dentro da Solana e ainda nenhum jogo se destacou lá dentro. A Solana fez algumas interações numa atualização chamada Blink, agora que você consegue integrar a rede da Solana com redes sociais como o Twitter. Então, essa pode ser uma linha de aplicações nascentes dentro da Solana e trazer uma nova leva de usuários para lá para dentro. Por fim, mas não menos importante, é bem provável que a gente tenha ETF de Solana no ano que vem, a gente já tem um pedido da VanEck de ETF e se a gente tiver uma mudança de administração lá nos Estados Unidos, acredito que mesmo se a gente não tiver, a gente deve ter em 2025 um ETF de Solana, a gente sabe que é um catalisador importante. E por fim, novos airdrops, os Venture Capitals, os fundos de investimento, voltaram a olhar para o ecossistema da Solana e nos últimos meses o ecossistema que mais recebeu investimentos foi o ecossistema da Solana. A gente sabe que daqui seis, um ano, um ano e meio, vão começar a aparecer novas aplicações dentro da rede e novas aplicações fazem novos airdrops. Então a gente pode ver esse ciclo crescente de geração de riqueza dentro da Solana. Novas aplicações, novos airdrops, atraem novos usuários e isso gera uma bola de neve que vai crescendo e trazendo atividade, gerando efeito rede para o ecossistema. Tudo isso que eu falei reforce a posição do começo do vídeo, da Solana como uma ótima simetria, como um ótimo risco e retorno. Hoje para mim parece óbvio que um portfólio padrão de cripto não pode faltar três ativos, Bitcoin, Ether e Solana. E ter uma parte representativa do seu portfólio nesses três ativos vai te garantir uma boa performance ao longo desse ciclo. Uma performance quase que garantida e com pouco risco, por serem os ativos que se apresentam como os mais consolidados em cripto nesse momento. E você, qual a sua opinião sobre Solana? Eu sei que sempre que eu falo de Solana aparecem opiniões fortes, então joga aqui nos comentários para bater papo sobre isso. se inscreva no canal para a gente conseguir uma outra plaquinha dessa aqui e bora para o próximo vídeo.